Bem, começou hoje a 17ª edição da Bahia Farm Show, lá em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste Baiano. Grande feira e uma vitrine do agronegócio no Norte e Nordeste do Brasil. Vamos para lá agora ao vivo, já mostramos um pouquinho da fala do presidente Lula aí, na abertura oficial. O ministro Fávaro também. A gente tem o repórter Vinícius Marra lá, fazendo a cobertura e acompanhando o evento, junto com o Paulinho Atanabe, o nosso cinegrafista. E aí, nós tentamos botar no ar aqui o presidente Lula, mas não conseguimos, porque, pelo que a gente estava acompanhando, ele estava fazendo um discurso extremamente político. E parece que o ministro Fávaro, sim, falou alguma coisa de consistente com relação a liberar uma boa verba durante os dias do evento, para dar um empurrão, né? Dar um empenho, ainda mais, no agronegócio dessa região. O Vinícius tem as informações. É isso, Vinícius. Conta para a gente aí o que aconteceu na abertura. Bom dia, não. Boa tarde. 12h22 já. Bom, Tavinho. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Dia a Dia Rural. É isso mesmo. Olha, a abertura oficial terminou agora há pouco, né? Que teve a presença, como você falou, do presidente Lula. E essa foi a primeira participação de Lula num evento do agronegócio, desde que ele assumiu o Palácio do Planalto. Ele voltou a ser presidente. Ele que vinha enfrentando situações complicadas com o agronegócio. Desta vez, ele veio para a feira e, como você disse, fez um discurso bastante político, né? Havia uma expectativa até do anúncio do Plano Safra 2023-2024, mas isso não foi feito. Lula, ele veio acompanhado de vários ministros, como você citou, Carlos Fávaro, da agricultura. E ele disse no seu discurso, primeiro elogiou o convite para participar dessa, que é uma importante feira aqui do Norte e Nordeste do país. E depois ele fez algumas críticas ao governo passado. Inclusive, disse que o Plano Safra de 2022 foi um dos piores da história. Então, havia a expectativa de que ele pudesse anunciar, então, aqui o Plano Safra, mas isso não foi feito ainda. Vamos acompanhar, então, um trechinho do que falou o presidente aqui, para o público, um grande público aqui na Bahia, né? Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, um reduto do PT. E ele foi muito bem recebido por aqui. Então, vamos acompanhar um trechinho do que ele falou nessa abertura oficial da Bahia Farm Show. Está praticamente impulsivo as pessoas comprarem. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar. Porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Todo mundo precisa do governo. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que dá. Para financiar as máquinas, para financiar a safra. Quando a indústria vai bem, a indústria de máquina vai bem. Então, pelo amor de Deus, é preciso parar de construir rivalidade aonde ela não existe. A gente não pode dar corda para o discurso ignorante. Olha, por que é que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que é que eu poderia ser contra um grande produtor que está produtivo e vendendo sua torta ou fazendo o Brasil voltar a plantar ou tal coisa que o Brasil tenha deixado de plantar? Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente importa muito mais, porque tudo isso é riqueza para ir para ir. Portanto, o presidente Lula, falando aqui na Bahia Farm Show, ele que saiu agora há pouco aqui do auditório e sem dar entrevista coletiva aqui. Os jornalistas todos, todos nós estávamos aqui aguardando uma entrevista coletiva, mas ele foi embora, saiu sem dar uma entrevista coletiva. Durante o evento, como você citou também, Tavinho, o ministro da Agricultura, Carlos Favro, citou sim, aí sim, os feitos, o trabalho que o Ministério da Agricultura vem fazendo neste começo aí de mandato. Aí ele sim falou das viagens para o exterior, que o governo vem fazendo, alinhando novos mercados para o agro brasileiro e também anunciou aí um recurso, principalmente aqui para os produtores que estão participando da Bahia Farm Show, de cerca de 3,6 bilhões de reais para investimento. Mas ele não, como eu disse, não anunciou o plano safra tão esperado, já que os produtores rurais aqui tinham essa expectativa. Mas vamos acompanhar, então, um trechinho do que falou o ministro da Agricultura. Nós sabemos e ele tem plena consciência de que os preços estão achatados desse momento. É questão de mercado. Não estão nos momentos melhores como tiveram nos últimos sete anos, mas tudo isso é passageiro e como, então, nós vamos enfrentar essas dificuldades. Algumas ações já estão sendo tomadas, presidente, desde os primeiros dias de governo. A principal delas, andar mundo afora, mostrar o tanto que produzimos com sustentabilidade. Não vão colocar a pecha nos produtores brasileiros como são criminosos que destroem o meio ambiente. Não é essa a realidade. Abrimos o mercado do algodão com o Egito. Alguns podem dizer, ah, mas o Egito é um mercado pequenininho. Não, mas todo mundo sabe o que significa o algodão egípcio, o melhor algodão do mundo. E se o Brasil vende algodão para o Egito, é porque também tem o melhor algodão do mundo. Isso dá qualidade, dá cantinho, dá oportunidade com o nosso povo, com o nosso povo de hoje. E assim nós vamos continuar fazendo. Porque ao abrir mercado de carnes, ao abrir mercado de fibras, ao abrir mercado de grãos, nós estamos garantindo renda, oportunidade, empregos aqui dentro do Brasil. Estamos agora, no dia de hoje, lançando via BNDES, está aqui, ao final dessa abertura, 3,6 bilhões de reais, em especial para a Bahia Farm Show, para todo o Brasil, mas em especial lançando aqui, com todas as linhas de crédito, com taxas de juros do plano safra. E mais, a linha dolarizada passou, parou agora de ser uma linha só para investimentos em equipamentos e máticos. Ela é agora uma linha de crédito para programas. Tudo aquilo que o produtor tiver necessidade, quer ser a compra de calcário, a conversão de pastagens em áreas de agricultura, que precisa de fosfato, calcário, super simples, todos aqueles investimentos em máquinas, equipamentos, armazém, agroindústria, todas elas podem ser feitas, inclusive a construção civil dessas obras, serão financiadas por essa linha de crédito dolarizada. E mais, vamos ainda fazer um plano safra robusto, que tenha recurso de apoio à comercialização, que tenha as condições de fazer com os produtores, continue sendo competitivos, continue gerando emprego, gerando oportunidades. Então, além dessa linha de financiamento do BNDES para os produtores rurais aqui da Farm Show, de 3,6 bilhões de reais, a gente percebe também um discurso do ministro da Agricultura buscando uma unificação, uma pacificação do setor. Tavinho, é isso. Olha, a feira, então, apenas começando, hoje, primeiro dia da 17ª Bahia Farm Show, a gente vai até sábado aqui com a feira, a expectativa é que passem por aqui mais de 100 mil pessoas. E só para você ter ideia, você conhece bem essa feira aqui, só no ano passado foram movimentados mais de 7,8 milhões de reais em negócio. Um volume de negócios muito grande, a expectativa é que esse valor seja superado nesta edição de 2023. Voltamos com você, lembrando que a gente vai continuar por aqui, viu, Tavinho? Acompanhando toda a feira e durante toda a nossa programação, a gente vai trazer todas as informações aqui sobre a feira. É isso aí, Vinícius. Bastante ponderado, correto e muito bem direcionada a fala do ministro Fávaro, que já foi, inclusive, presidente da ProSoja, e está agora no cargo de ministro da Agricultura do governo Lula.